Pronto, então aqui temos mais uma fotografia, esta aqui de União de Lama, mas não tem data porque isto é recente, não é? Foi refeito. Foi refeito. Mas eu, ao Loureiro, estes casacos estão altamente. Mas eu tenho aqui uma mesmo da data. Estes casacos aqui, olha aqui o guarda-retes. E ali, a vossa atenção ali para a mala do médico. Sim, eu tenho aqui uma mesmo que foi tirada mesmo lá no combo. Sempre trânsito. No rinho, não é? Sim. Espera aí que eu vou ajudar. Deve estar aí. Vamos ver se está aqui. Isto é recente. Isto aqui está aqui, qualquer coisa. Será esta? Não é. Este também foi lá em cima. Mas é lá. Este foi lá, mas tem aí uma melhor. Mas tem aí uma melhor para tirar. Tem aí uma melhor. Posso tirar? Pode, pode, pode tirar. Pode tirar. Esta aqui já está à vista. É uma que tem aí. Aí é outra equipa de ar-retes. Isto é outra equipa de ar-retes. Isto também é lá. É, também para olhar. Isto foi de um corte de jornal. É esta aqui? Não, não. Isto aqui é de Okim Campo. Isto é, olha, é de 1960. Isto. Está fixe. Vamos ver esta. Okim Campo. Isto aqui não é? É uma mais nova do que isto. Isto é interior, não é? É taco? É, aqui já foi aqui. Isto já foi quando a gente mudou para aqui. Este é o Okim Campo. Este é o Okim Campo. Tem aí uma que, eu acho que, ainda não estou a ver ela. Okim Campo. Será esta que está aqui guardada? Não, não é esta. Não, não é esta. É uma sozinha com um blusão. Procuro, procuro, que eu vou mostrar aqui as outras enquanto você procura. Aqui, aqui foi, aqui já era, aí foi quando eu joguei futebol. Ora bem, vamos então por partes. Vamos aqui ver esta, que esta é a mais engraçada. Onde é que você está aqui? É este? Hein? Não, não. Ih, vai lá vai tudo. Oh, lareira, põe. Eu estou ali. Ah, é que está aqui no meio e embaixo. É, estou aí no meio. Lareira. Agora, eu tinha... Pega lá e vê aqui vem o chapéu deste homem. Eu tenho que ver, eu tenho que ver o que é que tem aqui uma, que é mesmo, foi tirada lá em cima no compo. Estás? Quando eu tinha... O tal rinho que esteja aqui está à procura, pode ser visto aqui naquela foto que eu mostrei ao lado. E pode, também, eventualmente... É este, é este aqui aí. Esta foi feita. Sim, sim, foi aquela que eu mostrei há bocadinho. É, eu acho, é, mas eu tinha outra mais que era... Não estou a comprar agora. Mas estamos aqui, peraí, deixe-me ver aqui este. Não é isto, não. Isto é futebol. Peraí, vamos mostrar aqui esta fotografia clássica. Isto é de 1972. É este estádio onde nós estamos agora. A bancada ainda é a mesma, não é? Aquela estrutura é a mesma. É, é, é. É assim. Este jogo é contra? Não fazemos ideia. Não fazemos ideia. Não tem aí, por trás, não tem aí a... Não, aí a... Dizem, tem só a data, não tem... Não tem aqui a data. A data tem, não tem o adversário. Ah, não tem o jogo. O jogo, eu sei quem era. Era a casa do povo de Mosellos. Ah. Aí era a casa do povo de Mosellos. Mostra-me, você tinha aí uma fotografia aí de umas homenagens. Ah, também. E um pessoal, deve ser veteranos, não é? É, é, foi o... E esta fotografia de que é? Esta aqui foi a tal seleção que eu tinha falado. Sim, sim, sim. A tal seleção que eu fui... Fomos três de lá, mas só a seleção. O Carlos Fernando, Torres e o Sousa. O Sousa, Sousa. Está escrito. Está mais ou menos escrito. Mais ou menos. Seleção do Norte. Do Norte. Foi a primeira vez que a gente ganhou. Chegou do Norte contra o Sul para escolher a malda. Foi aqui que você ficou de fora por causa da mão de stick. Foi, foi aí. Para a mal, não entender dos outros. Vê, este era... Isto aqui era das Belhas Guardas. Belhas Guardas. Porque este senhor é este. Ah, é. Este senhor é este. Ah, pois é. Estás a ver o meu olho para a sério. Ah, é, é. Aí, lá foi tudo. Ok. Eu agora não sei a da outra. Porque a outra também eu tenho. que é um blusão. Isto aqui, isto é Inatel, já. Diga aí. Isto já é Inatel. Aí é. Isto já é Inatel. Aí já é. Então você foi, foi, teve na Associação de Futebol de Aveiro até quando? Portanto, eu estive até... 2002. Até... Na Inatel, nas velhas... Na Inatel, na Associação, estive até aos 45 anos. Que é a idade limite. Sim, vai, 7 ou 8 anos. Que é a idade limite. É, pois foi mais um anoito só. E depois, quando, depois que transicionou para a Inatel, vou logo a seguir. Foi, foi, foi. Foi logo a seguir. E até parece a mim que ainda andava na Associação, já fazia jogos de Inatel. Não tenho nem a certeza, mas parece a mim que já fazia isso. Ai, peraí, que isto agora, o Bento não está a perdoar. Vai ter que, vai ter que meter isto, vai ter que meter isto na saca. Aqui, o live-watch. Fazemos aqui um ligeiro compasso de espera, que depois o Loureiro irá cortar, eventualmente, porque as fotografias estão lá. Esta, esta também, esta foi quando andei os primeiros antes. Isto é as insignias da Associação de Futebol. Isto foi de Aveiro. Esta é a Associação de Aveiro, não era nacional. Exatamente, exatamente. Aqui, as minhas quatro filhas. Se você tem quatro filhas, não sou nenhum rapaz. Não, e eu queria que uma delas fosse para a Arta ou caramba, tem matos, ninguém quis ir. Ninguém quis ir. Não querem. Ah, ninguém quis ir. Agora há mulheres, há outras, e tantas, felizmente, agora já há. Temos que entrevistar uma, Loureiro. Tem. Já estava prometido. Tem muitas, é, tem. Portanto, a Associação de Abastos é de Levão. É isso. Nós andamos atrás dela há muito tempo para entrevistar. Às vezes dá, outras vezes não dá, não é fácil. Está a ver aí. Isto é aqui, não é? Isto foi? Ih, já é ela. Oh, menino, olha. Loureiro, também tens de fazer alguma coisa. Foi por boas, não são fotografias. E este aqui, isto é que tem aqui. Isto são as insignias de campeão, não é? É, aí é. Ou seja, vocês já tinham sido campeões. Foi, foi. Aí foi, aí foi. Aí foi quando a gente fomos, já tínhamos sido campeões. E vocês jogavam oque em campo no mesmo campo de futebol? Era aqui. Era no mesmo campo. Era aqui, sim. Agora é no outro, não é? Agora é no sintético. Temos agora daquele lado. Ah. Temos no sintético. Quando havia equipamentos em condições. É. Pois é, depois de equipamento. Nesta aí era... Foi equipamento. Foi, pois é. De cá, de cá. Não, por favor. Olha, tenho aqui... Tenho aqui uma bandeira. Sua bandeira. Olha, tenho aqui uma bandeira. Mas você, por exemplo, esta bandeira, isto me já mandou na cabeça de alguns. Não, foi num braço de um. Ah. No Vilanovense. No Vilanovense. Vilanovense. Sim, no Vilanovense. Nacional. Sim. Vilanovense-Lessa. Vilanovense-Lessa. Lessa. Na segunda divisão nacional. Na terceira. Na terceira. E você mandou-lhe porquê? Porquê? Porque ele veio-se ver... Pensava que eu estava a roubo-alos ou caralho. Achava, achava. Não era. E eu... E no Vilanovense, a gente tem que se abaixar para entrar para os valiares. Uhum. E ele botou uma mão ao cabelo. Eu tinha um cabelo... Você tinha cabelo com preto? Um cabelo com preto. E ele botou uma mão ao cabelo e eu o dei-lhe com a bandeira. Jogador? Não, a mão ao assistente. Adepto. 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 E isso é ferro. Pois era. E você está a ver? Já pegaste ela uma vez numa... Não, mas é nesta. As outras não soube a senha. Olha a ver. A gente era, sabes porquê? Cada um havia problemas. Ela já tem... Ela já tem... Foi logo no primeiro ou no segundo ano que eles comprou. Peço um extensível, isso. É. Já a ver. Elas agora já são... Agora o quê? São mais leves ou são mais pesados? São. Agora é tudo. Aquilo é tudo... Aquilo de plástico. É porque tem o mecanismozinho. É, tem o chip. É, o mecanismozinho. É, o mecanismozinho. Este cabalinho, este cabalinho tenho na minha mão 40 anos. 40 anos. Ainda tenho. Gajo. Ainda tenho, às vezes. Ainda tenho. Está a vendo? Está a vendo? Está a vendo? Parece impossível, me parece. Não parece. 40 anos, mas é verdade. Não parece, não é isso. Mas foi alguém que lhe deu no âmbito de arbitragem. E este é para você. Ué, não me diga isso. Você está... É, eu trouxe umas poucas... Porque ninguém lhe deu nada. Não, mas dou eu. Olha, vou lhe dar um do árbitro. Oh, mas isto é seu. Você está bem. Não, não interessa. Está bem. E este... Olha. Trazeste a bola para o Mascina? Torneio de futsal da sessão de arconselho. Nossa Senhora das Neves. Futsal? Sim. Não é aquele onde você tem a farra dela? Não, este aí é... Este é futsal, não é? Não é futsal. É futsal. Isto é futsal. Isto aí é futsal. Já é futsal. Eu trouxe isto, tinha lá. Tenho lá muitos. Tenho lá para ir... Se calhar... Ah, e outra coisa que até me esqueci. Nas velhas guardas... Nas velhas guardas... Tenho e tenho... Um episódio... Não é episódio nenhum, não é? Penso eu... É ter consideração... Ter consideração para a pessoa. O Espinho, à segunda-feira da Páscoa, faz sempre o torneio das velhas guardas. E eu fui lá, 14 anos seguidos. No torneiozinho? No torneio que eu lá... Porto, Guimarães, Braga... Uma equipa alemã, mostríaco... Era sempre o Sr. Joaquim Gomes de Sousa, ou o Sr. José de Sousa... Você ia lá sempre. Ia lá sempre. Sempre, sempre. É preciso ter categoria, está bem. Claro que é. Ou ter... Está bem? Categoria e consideração. Sim. 14 anos. Você, diga-me uma coisa. 14 anos. Daqui a bocado, eu sei que você tem aí, que eu vi há bocado, você escreveu aí, histórias que quero contar, você tem coisas. Mas antes de irmos a essa história, vamos à frente, para depois ir atrás. Você já não apita? Este ano estava escrito para apitar ainda, com 79 anos. Com 79 anos. Sim. E foi nomeado para fazer um jogo, nomeado para fazer um jogo, mas por causa da equipa que ia jogar com o Beiros, não foi. Por causa do Beiros não houve nada. Não houve. E então, o meu chefe entendeu e ele depois disse-me, oh Souza, só feliz que deixando este interregno e tal, eu dou-lhe jogos. Aparece outro jogo. Eu dou-lhe jogos. O que segue foi tão sério, talvez não acho que não deu nenhum. Mas você vai se disponibilizar agora para fazer outra vez, outra época? Eu já telefonei para ele, que estava disposto a fazer os 80. Estou bem, corre e tudo mais. Você ainda se mexe bem? Não mexe, e nem tive Covid, nem tive nada. Passou ao lado. Passou ao lado, tudo ao lado. E é engraçado, e nunca, estes anos todos, nunca tive uma lesão. Nunca? Não. Não é, vocês cá adotam-se bem? Nunca tive. Não, fumo, não bemo. Foi. Gosto sabe do que é cantar no Quaraó? No Quaraó, gosta mesmo do Quaraó. Ele também gosta. É, o Moeiro, o Moeiro vai ser. Mas ele também. Mas o Moeiro é que vai. Olha, e você taca no Quaraó, quer? E quais são as suas músicas preferidas no Quaraó? Vamos a responder. No Quaraó, olha, o Quaraó tem muitas. A mais preferida é, quando eu entro no recinto, se tiver lá 20 pessoas, ou 30 ou 40, é logo. Ei, é o Edestino. O Edestino, Edestino. O Edestino do... Quem é que entende? É o António Carreira. É o Tony Carreira. O António Carreira, exatamente. O Edestino, para aí, a primeira música dele, à vontade. É. E você entra logo... Mas isto aqui tem que ser visto assim por fácil. Onde é que você vai ao Quaraó? Quaraó vai a diversos lados. O Andalber, não é? Andalber, é. A Lamas... Olha, agora ainda foi duas ou três vezes ao Ribeirão, a Ribeirão, que é em Levão. Que é em Levão. E mete muita gente ainda? Lá mete. Lá mete sempre... Lá estávamos sempre... Estavam lá sempre 30, 40 pessoas. E você, então... Ali no paralelo é 50 e 100. No paralelo aqui em Lamas. Se for lá um sexta-feira ou um sábado. Temos que combinar isso. A sério, é. Temos que combinar isso. Temos que combinar isso. Temos que combinar. Pergunta o quanto é que estou sobre o Maipo. O Muiro. O Muiro. Pois é. Pois é. O Muiro é. Ele sabe. O Muiro dá-se bem com o Muiro. Sim. A miúdo. Ele vem. Ele vem. Pois ele também foi um jogador, não é? Ele vem aqui. Vem aqui a miúdo. Você... E pronto. Entra Edestino, Edestino. E depois? Qual é o repertório? Que outras músicas nós temos aqui? Depois sei o... Ai, boneca de pá, boneca de trapo. Não conheço esse? Também. Bonequinha. Isso é de quem? Esse não sei quem é. Também não sei. Assim, por nomes... E você... Não sei. Canto o... Do Fernando Reis, o... Perdoa-me. Perdoa-me. Canto o cheio de minha mãe. O Eterna Amizade. Você não arrisca numa estrangeirada? Não, estrangeiro nunca. Não vale a pena. Português, mal. Português, mal. Olha, está certo. É uma coisa. Você tem aí o capítulo das histórias que ficaram por contar. Eu vou-lhe confessar. Meu pai, há bocadinho perguntei-lhe se você não tinha nenhuma memória lá dessa equipa de Romariz. Meu pai jogou nessa equipa de Romariz. Meu pai era um arrelasseiro do pior que havia. Eu conheço bem, eu conheço bem, dava-me bem, era o que eles mandavam embora, o Pequete. Não, mas não conheço. Hã? Não conheces? Não. Ele ainda estava lá há pouco tempo. Mas a minha mãe é de Romariz, mas eu não tenho assim... Ele era o Pequete Leão, é um, como é que ele se chama, não é estranho. Um rapaz assim, que ele também babuia um bocadinho, encanava um bocadinho. Mas aquilo, isto para chegar o ano, eu lembro-me de ir ver o meu pai, portanto eu nasci em 85, ali anos 90, no final da década de 80, início dos anos 90, a Inatel, pronto, e as coisas eram um bocadinho diferentes do que são agora. Pois, 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 são, são. Que evolução, você olhando assim, você de 40 e tal anos é peitar Inatel, quais são as principais diferenças de quando começou, quando você começou a peitar, para agora? Para agora são, agora são mais difíceis, porquê? Porque de onde se havia guarda? E agora não há guarda. E agora não há guarda. Agora quem? São as seguranças do clube. Do recinto. Do clube. E então, muitas das vezes, os próprios jogadores, como eles não têm seguranças, os próprios jogadores de hoje, posso estar hoje na ficha, é que são seguranças. Seguranças. E chamam-no aos artes. Claro. Ou seja, vocês não têm agora segurança. Não, segurança há pouco ou nenhuma, isso é verdade. Os cobros de Inatel, há pouco ou mesmo segurança. Mesmo pouco. Mas em termos de problemas, às vezes, violência, coube-se sempre em Inatel. Sim, sim. Agora, eu tenho, eu, não estou lá, não é? Mas eu tenho ideia que há menos. Há menos. Estou certo ou estou errado? Há menos. Ou seja, apesar de não haver... Mesmo assim, há menos. A não havia guarda, agora há menos. E a qualidade do futebol? A qualidade do futebol em muitos seites é boa. Tem equipas, a gente encontra equipas, se calhar, que no regional são piores. São piores. Ou eles tinham lugar nesses campeonatos. Sim, sim, sim. E agora, passando para a fase das histórias insólitas, que histórias é que vão ser destes anos de Inatel? Assim, histórias engraçadas e outras se calhar não tão engraçadas. E mesmo do Nacional, mesmo do Nacional, contar alguma ou duas do Nacional, é precisamente como se calhar agora se faz, já se fazia, eu vou contar pelo menos três. Quanto? Uma é da Sanjuanense. Sim, vamos a isso. Uma é da Sanjuanense. Então, nós tínhamos esta equipa que está aqui. O Lama? Eu posso dizer, posso dizer, foi o Avanca. Sim. Foi o Avanca que ficou que foi fazer, afinal, para ir há 30 anos, ele deve-se lembrar, porque foi dos 32. Lama? Tem uma recordação disso, sim. Houve os 32 e 0. Sim. Já ouvi falar disso também. O Passo Brandão e a Sanjuanense. Seram os dois. Sim, sim, sim. Seram os dois. A Sanjuanense, no ano a seguir, tentou subir e até subiu. Foi fazer o Avanca, o Avanca, foi perder o Miser a Sanjuan da Madeira e depois o jogo, na segunda volta, era em... Em Avanca. Em Avanca. O que segue, o ar que estava destinado para fazer esse jogo, deu à língua. Deu à língua, não sei se pode... Já foi há 30 anos... Já ninguém vai nada. Coisas que se passaram no ano passado, eles não... Sim, se eles quiserem cortar depois aí... Não, mas a gente não vai cortar. Há 30 anos, então, eles foram lá e esse árbitro pediu dinheiro, ou dizem que pediram dinheiro ao Presidente da Sanjuanense. Automaticamente o Presidente soube, telefonou para o Presidente da Aveiro o que se passava e eles esperaram arrumar o árbitro, arrumar e arrumar. Quem é que havia de arbitrar o jogo? Ele, depois disso, o Presidente, pá, só queria que nada, de arbitrar este jogo. Era um jogo de risco mesmo. Era um jogo de risco. Decidia, decidia ele e o futuro das duas equipes. Da seguida, da seguida. E ele vai e ele pega e ele diz, opa, só uma hipótese, é o Sérgio, o Sérgio Borges. Sérgio Borges e a equipa dele. Pronto, assim foi. Isto no sábado, eles souberam acho que não sábado. No domingo, eu ia para a mesa. Eu ia para a mesa e ele já andava aí à minha procura. O Sérgio e o outro, fiscal Linha e o Presidente dos Orbitos. E o Presidente da Associação, que era de Espinho. Opa, passou-me um amigo meu, passou por mim, ele chama-se Bernardino, é mais ou menos, mais novo do que eu, qualquer coisa. E eu disse, oh Dino, não, e ele é que me disse, oh Sérgio, ela não é a tua procura. Ela não é a procura por quê? Opa, é o Sérgio e mais algumas pessoas. E eu disse, então já sei, é para a gente ir fazer o jogo logo. Isto é o domingo. E ele disse, pronto. Está bem, olha, o Ramalhinho joga na Sérgio Anense. Diz ao Ramalhinho para dizer ao Presidente da Sérgio Anense, somos nós que vamos fazer o jogo. Mas é engraçado, foi engraçado. E você lá foi fazer o juiz? Viemos, fomos comer, fomos fazer o jogo, só da estação, da linha de comboio até ao campo. Não, em Travão, que já ia para lá. Já foi lá. A gente foi onde são, tinha que lá estar onde são agora. Demorámos ainda passou 3 quartos de hora a chegarem a fazer ainda menos 5 quilhões. Porquê? Porque eu nunca vi tanta gente na minha vida indo deixar passar. Ir no meio da estrada, não passar. Aquilo passava, não passava um carro um para o outro, naquele sítio. O que segue fomos, já estava, a gente ouvia, já estávamos para aí a 1 quilhometro, 8, nem isso. Ouvia dizer, calma, os atos não vão, não há artes para fazer o jogo, é preciso ajeitar, e claro, não vai dar. A guarda, houve um fiscal de linha, o meu fiscal de linha saiu, porque eu coloava o carro, e foi, como não colhamos, foi avisar a guarda. A guarda veio, a ver o caminho, passou para o lado direito, e nós passámos para o lado direito, para o campo. E eles disseram, vocês encostam o carro ao campo, que a gente ponha o jip atrás. Quer dizer, foi, entramos para o campo, blum, assobiário, caramba, e tal, antes aquilo ficou. Mas fez-se o jogo. Fez. Então, a gente entrámos, começou um quarto de hora atrasado, ou 20 minutos. Fizemos o jogo, começou o jogo, tudo bem, o lançamento de uma bola na linha lateral. Um assistente do, 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 não, do Fié, do Sérgio Unense, que era a favor do Avanca, ia lançar a bola, um atéptico do Sérgio Unense, botou-lhe a mão. O guarda vira-se para trás, dá-lhe morro, o guarda chegava a ver ele, vermelho logo. Num jogo daquilo, veja bem. Confusão, o guarda. Veja bem, que aquilo é. Não, o guarda aceitou logo. O guarda veio, o guarda veio, o guarda veio, o guarda veio logo, veio cá para fora. Daquilo foi, tal, 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 a São Joãoense, 0-0, eu andava sempre dentro da linha para aí, para aí o metro, mais de 30 guardas que lá estava. Não havia tanta guarda na minha vida. Acabou o jogo, 0-0, até não houve confusão nenhuma, nem nada, mas eu não sei como é que foi, veja, o Guaj a saltar, cem metros, balneário, balneário assim baixinho, a gente tirava para o guarda, e já estávamos lá no mojo, todos os três. O guarda veio, dá um morro ao Sérgio, abriu-lhe assim o sobrouio. Mas esse que foi expulso? Não, não sei, até seria ele, já estava vestido, quando acabou o jogo, mas eu não consegui saber, sei é que eu peguei na bandeira, ia rir, ali o gajo hoje, a guarda ainda andou a ver se eu apanhava e tal, mas não me apanhou. Já não deu? Já não deu para eu apanhar, não deu para eu apanhar, para eu apanhar, ele fugiu, o Sérgio Unense empateou 0-0 e subiu, subiu, opa, estou, as coisas são como são. O Sérgio Unense subiu, na segunda-feira aparece ali o presidente e o fiscal lenha e o harto. Olha lá, onde é que vamos? Para as chaves, para o Marisco. Ou seja, foi depois, não é? Sim, depois do jogo acabar, depois do jogo acabar, depois do jogo acabar, então vamos lá, não. E eles gastaram lá um abô, um abô, um abô na Alteita, depois, nós não podemos, não há nada nem quarenta, pegaram, pegaram e deram um envelope a cada um, e ele não teve o abô. No fim do jogo? Não, no fim do jantar. Sim, sim, mas isso tudo depois do jogo? Tudo depois do jogo, foi tudo depois do jogo. Sim, sim, sim. E então chegávamos a casa, contar o que é que tinha lá adiante, era uma lembrança, foi uma lembrança para os três. Mas antes dos jogos? Não, isso era tudo depois dos jogos. Mas era isso que eu lhe ia perguntar um bocado, você nunca teve aí uma situação de alguém andar assim a namorar, e você ia saber? Porque eu, teve um envelope, teve um envelope, uma ou outra pessoa veio, antes de ir fazer o jogo, tinha lá 200 euros. Mas era na tela? Sim, na tela, mas era uma coisa. 200 euros é difícil, eu aceitava. Eu não aceitei, eu não aceitei, e a pessoa está aí, está viva, está viva. E a outra, a outra, a da Rafiana, o ***, que é a presidente do ***, também. Também andou aí. Também andou lá, opa, vocês só têm uma hipótese, ganho, empate ou perde. E eu disse, é isso que lhe digo, não sei se ele queria dar alguma coisa, mas deu a entender. Mas houve ali um amor. Houve ali um amor. Mas não foi assim, foi muito. É recorrendo. Às vezes, quando havia assim jogos, mesmo no Quente, opa, eu estou a dizer que até houve uma altura que até se constava que havia uma equipa, que dá a todos os árbitros que lá iam fazê-los, que dava 150 euros. Boa árbitro. Eu não sou eu isso. Mas este é dinheiro. Eu isso não posso. Há ofertas que se dão, não é? Não posso. Não posso dizer que é verdade, porque nunca vi, não é? Claro, claro. Não é disso que estamos a falar. Mas era o que... Essas são as histórias. Olha, as histórias que se falam. Eu lembro, meu pai, quando jogava, que havia um fulano que recebia-me presuntos. Era. Olha, era este. Era esse? Era. Como é que ele se chamava? Sérgio Borges. Era isso, não, porque o meu pai tinha... Sempre que ele saia o que ele pedava, o maior pai era expulso. Uma vez, uma vez, uma vez, uma vez, falar nisto, uma vez, uma vez foi o... Foram levar lá três presuntos, três, era para os três, era um para cada um. O que segue? Puselhos lá, o vizinho roubou um, a outra vizinha roubou um, Só ficou um, só ficou um, só ficou um, mas isso foi o que ele disse. Eu acho que ele ficou com os três. Mas eu soube porque ele pôs, ele pôs, lá o tal vizinho, veio trazer um. Mas esse Sérgio, ele ainda é vivo, ele. É o que eu já disse. Mas já não apita. Não, não, isso nunca mais apeteu, logo quando deixou, deixou, nunca mais apeteu nem meias guardas, nem Inatel, nem nada. Ele não apeteu Inatel? Deixou. Então não é desse que nós estamos a falar. Meu pai era na Inatel. Ah, aí de Inatel lá. O meu pai era o presunto, era o nome do senhor. E ele era amigo do meu avô pelos bichos. Ele chamava-se presunto. Era o nome que lhe davam. Ah, é, eu sei quem é. Andava, 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 eu sei quem é. Ele era amigo do meu avô. Ele era de, ele era de mais duro. Provável, provável, provável. Porque uma vez numa tasca, ele encontrou-se com o meu pai e com o meu avô. Eu sei quem é. E ele não sabia. Era o mesmo nome dele, a gente chamava-lhe presunto. Ele não sabia que o meu pai e o meu avô que eram, pronto, que eram os pais filhos. E ele era muito amigo do meu avô e o meu pai, eles não se podiam ver. Estavam sempre à raia. E ele começou lá a fazer queixa ao meu avô e ao meu pai e eles pegaram-se. Foi num tacho que qualquer ano me lembro, eu já tinha pais 5 anos. Mas sim, havia essa história desse senhor, era a única que eu conheço. E num Nacional, tivemos uma vez ou uma, num Nacional em Aliados de Lordelo. Sim. Vamos fazer um jogo. E o presidente, conhecia bem o Sérgio e a mãe, que a gente já lá tinha ido também a pitear. Nós fomos os intermediários de ir lá, fomos a pitear, mas fomos intermediários para trazer um jogador para a equipa, uma equipa de nossos lados. Nós é que fomos intermediários. A gente se conhece, não é? Mas a gente é que fomos intermediários do jogador. Era de cor. Os empresários. Era de cor. Era de cor, não éramos empresários, já sabemos lá bem. Mas hoje em dia... E eles empataram, e eles empataram, empataram, que era para o Moncoro não ser. Empataram lá, em Aliados do Lordelo. Empataram, cego, pronto, acabou e tal, não, não. Há um gajo, porque ele era baixito, há um assistente que vinha assim a correr, tinha um rádio para ir a senha, vai de palma. Mandou o rádio, ou batia em mim, ou batia no ardo, ou no outro fiscal de linha, estás a perceber? E eu caceio. Por acaso olhei para trás, caceio com as mãos. Caceio com as mãos, me aguarda. E a guarda disse, e a guarda disse, quem foi? E eu disse, eu não sou o Oriol, é de lei. E eu disse, eu sou o seu guarda, e agora como é? Fico com o rádio e o quê? Não, daí se está, se ele vier para o escolar, a gente diz-lhe como é. Se ele não vier, você vai voar embora. E você ficou com o rádio? E eu fiquei com o rádio. Claro, aquele não é burro, não ia lá para o escolar. Fiquei com o rádio. Depois, depois fomos para a casa do presidente. Fomos para a casa do presidente, estava lá seis e... Já tenho com o milhão, um presunto em cima da mesa. Pou, bim. E cinco equipas de arbitragem. Todas? Cinco, não sei. Fomos cada uma, cada equipa de arbitragem, foi fazer um jogo, a bilhamear, outro para a lei, outro para a lei, outro para a lei, outro para a lei. E havia uma equipa que eles queriam que se voesse. Que eles queriam que se voesse. Que segue, o que segue, vieram para a lei todos. Opa, canto amarelo, mostraste. Opa, como é que ficou a equipa? Era a gata, uma equipa que precisava de ganhar, empateou. Opa, não podemos fazer melhor. Fazer, então a gente passa mal, a gente faz. Quer dizer, aquelas cinco equipas é, para mim, na maneira que falavam, e o que estavam ali a saber, era essa equipa que era mais boa. E por acaso foi essa equipa que se voou. Por acaso, não é? Por acaso foi essa equipa que se voou. Por acaso. Por acaso, é que aconteceu. O presunto ficou, o presunto ficou do osso. Claro. E eles depois foram embora, nós, na traversão, mas lá, ele ainda nos deu, ainda foi amigo, demos uma garrafa de whisky a cada um. Pronto. Depois fomos para a fábrica dele, tinha daquela roupa, que eram confeitos, que as pessoas vendem, pô. Ah, sim, sim. São vendidas para outros meios. Ih, Ivete, não as podem mandar para o estrangeiro. Claro, fiquei. Foi para escolher. Olha, veio o carro quase cheio de cabeças e calças. Eram outros tempos. É, eram outros tempos. Hoje é tudo proibido. É, mas é. Deixa-me só confirmar. Quanto tempo é que nós temos? Era, era... Conversa. Sim. No total. Sim. 50 minutos. 50 minutos, pronto. Mas era, de antes era... Mas há mais histórias. Há mais histórias. Ainda tem, tem 10 minutos. A gente tínhamos... A gente tínhamos... Era, quando é que estávamos na cidade? Isso andei um ano. E andei com esse, da segunda divisão, duas vezes. Sim. Uma vez fomos fazer um jogo de juniors de Porto, a Friamunde, de juniors. Viemos lá... O jogo foi ao sábado. Viemos lá, era 5 da madrugada. Já de domingo, não é? De domingo. Fomos para o bar em Friamunde, lá um bar... Um bar não, uma destoica. Mas foram por vossa iniciativa ou foram convidados? Não, aí fomos, fomos. Aí já fomos, fomos quer dizer. Não fomos convidar, mas é como fomos. Sei, sei, sei. Estás a perceber? Foi de Porto. Foi Porto e era Porto e Friamunde. Há muitas histórias. De 16 anos de Inatel, qual é... De Inatel e não só. Onde é que era o sítio que você gostava menos de ir? Que o pessoal era menos simpático? Os adeptos... Os adeptos, olha, olha... Agora nos jun... Na... Na Inatel era... Como é que chama aquilo? É... Agora não me venho a ver. Vitarães. Conheço. Paredes. 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 Vitarães, Paredes. Era o tal que dizia que os delegados, os que queriam de segurança, queriam de segurança. Ah, que eram de segurança do clube. Era sempre... Quando a gente lá ia, eles quase sempre perdiam. Olha, lá bem ele, lá bem ele. Lá bem ele. Era aí... Era, por exemplo, Lámos Larosa em Belhas Guardas. Sim. Mesmo em Belhas Guardas é complicado. Eu fiz algumas vezes. Houve nas Belhas Guardas, lá, que desculparam. Lá, mas... No... Levão Larosa. Houve um guajo que levou. Que levou. Outro... Também levou no... 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 Na Inatel. E depois veio... Um... Ex... Um fiscal de linha. A casa desse arte. E para ele fazer novo relatório. Isso também aconteceu? Isso também aconteceu. Mas isso é para quê? Para tentar... Para depois ir levar as equipas e não haver... Mas então para quê? Pois... Claro, claro... Sim, senhora. E para o caso eu até sei quanto é que foi e tudo com o guajo do meu. Mas isso já são detalhes que é nós. Mas isso é... Olha, mais pará, Loreto. Não, claro. Sr. Joaquim... Preciso que você me veja aí aquela última história que falta contar para a gente fechar e... E... Mande vir. O que você quiser. Isto é o seu espaço. Você... Firmou dizer que o campo de lamas foi o primeiro campo a ter a luz elétrica? Não, mas pode mandar vir isso. Pode mandar vir isso. É. Pode dizer... Mas não ficou filmado. Não ficou. Tem que... Se quiser mencionar isso, tem que mencionar. É, se quiser mencionar, pode mencionar. Pronto. Então vou-lhe meter esta aqui. Eu digo isto que parece que teve aqui a data em toda. Você há bocadinho dizia-me que... Então, o Estádio Lourosa, que é este espaço que nós temos aqui... É de Lamas. De Lamas. Ih, olha o que eu estou aqui a arranjar. De Lamas. Você há bocadinho dizia-me que o Estádio Lamas foi o primeiro a ter iluminação. Foi, sim. E você, jogava aqui nesta altura? Quando não. O campo iluminado foi o campo velho de Corrascal. Sim, mas... Você era atleta do clube nessa altura ou não? Não, não, porque isso foi antes. Isso foi anterior? Foi, foi. Estamos a falar de que ano, mais ou menos? Foi, olha... Portanto, eu comecei com 17. Eu tinha 17. Foi em 50. Sim. E o... E a luz foi antes... 2 ou 3 anos. Ah... Não sei o certo, não sei o certo. Foi o primeiro campo. Foi, olha, já lhe dei. Foi em 34. Em 1934? Sim. Você tem aqui? Tem aí. Ah, mas tem. Em 1932 foi quando se firmou. Em 1932 foi quando se firmou. Depois chegou a luz elétrica, foram aceitos. Exato. Em 1935, 15 de maio... Não, 5 de maio... Ou 15. 15 de maio de 1934. Foi. Sim, senhor. Que era no tal... No tal... No tal... O carrascal... Que ainda existe a tapadinha. Esse espaço ainda existe, sabe? Foi feito de uma fábrica. Foi lá uma fábrica feito. E também teve... Também foi campeão de Lamas em 62, 63. Foi quando subiu para a terceira divisão. Ganhou... Você ainda acompanha o futebol aqui do Lamas? Ah, é que vem. Eu sou sócio. E aqui... Eu preciso de ser sócio. E esta época? E esta época? Como é que você viu esta época? Esta época foi bom. Foi um bocadito mau ao princípio. O Martens... O... O... Luís Miguel. O Luís Miguel. Se se calhar tivesse saído mais cedo, o Lamas foi. É, você acha? Acho que sim. Mas o Beira-Mar está muito forte, não é? Está bem, mas o problema é esse, realmente. O Beira-Mar já começou com 11 pontos a mais colar, mas... Claro. O problema foi esse, está a perceber? Eles dizem agora que estão a receber... Não sei se já sabem, mas não. Ontem iam para lá colar, mas que era capaz de subirem para a terceira divisão. Por causa do Pai Vence que não tem as baleias. Mas o Pai Vence também não sobe, não. Vai fazer a taça e está sujeito a subirem. Ah, porque agora há mexidas, já há equipas que não estão inscritas e não sei o quê. É, e eu não tenho, não tenho... E o Bolonense subiu, pá. E o Bolonense subiu. Mas acho que é a única coisa que falta definir, é o Bolonenses. Era o Bolonense... Porque os outros, os outros já, 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 já chamaram a... Porque há clubes que ficaram em primeiro nas associações de futebol, que não vão subir. Mas já convidaram os segundos classificados. Agora tem a incógnita do Bolonenses porque não sabem como é que vão fazer. Se vão fazer... Era o Bolonense e o Pai Vence. Mas o Bolonense subiu para a 3ª Liga administrativamente. Porque quem é que desistiu? Cobra da Piedade. Cobra da Piedade acabou, não sei o quê. Não tem dinheiro. E vem para o distrito e tal, achou? Sim, mas tem que ver. E o Bolonense só para a 3ª Liga 3 e abre uma vaga no campeonato de futebol. Só que agora não sabem. Se vão buscar uma equipa de Lisboa, se... Porque acho que se for pela... Porque o critério acho que é, as maiores associações de futebol, a maior é do Porto. Então, à partida, ou sobe um do Porto, ou se não puder, vem a Aveiro. Acho que é assim. É, foi assim, eles gostaram. Eu até, por acaso, podia perguntar que foi ontem. Visto, isso foi ontem. Por acaso, foi ontem. Sr. Juguinho, tem mais alguma história que nos queira contar? As histórias... Mande vir. As histórias... Que ainda está dentro do prazo. Eu sei lento, sei, sei, com um ouro que... Mas ainda consigo ler, eu escrevi assim um bocadinho. As histórias que não foram contadas. O que é que você tem aí? Primeiro, o Arto, o Arto que saiu vestido de GNR, a fugir pelas tapadas em Estarreja. Um Arto, mas isso... Eu ia dizer que essa história é uma estranha. É. Mas foi você? Não, não. Ah, não, o fulano. Bom, foi as histórias que... Aquinábamos que eles contaram. Portanto, não foi eu nem ver. Houve um fulano que em Estarreja teve que fugir. Foi um Arto, por tapadas em Estarreja. Sei. Um garfo espetado nas costas de um Arto. Eu hoje estive aí assistindo. Você assistiu? Um conto de Corrascala. Mas estava como adepto aí. Pois, estava. E foi uma pessoa de Lamas que espetou o lugar. Acho que sim. Acho que sim. Umas facadas no cu. No cu também no Corrascala? Não, esta foi em Obar. Obar também é um bom sítio. Esta foi em Obar. E você estava lá a ver também? Não, eu estava aqui mera pequeno. Presidão para cinco sócios de Lamas. De Lamas? Sim, lá em cima com o Arrascala por causa de um problema que houve lá. O Arrascala acontecia de tudo também, já estou a ver. As brigas entre Lamas e Lerosa. Sim. Que era a miúda. E ainda acontece, não é? Ainda acontece. As brigas de Lamas e Lerosa. E São João de Verde? Também não é confusão? Quando o pessoal de Lamas e São João de Verde. Não, não é assim, não são... Em Lamas e Lerosa é que foi. Em Lerosa foi botar aquele morto todo abaixo. Embadir o Compo e o Quaraomba, quando vieram aqui, embadir o Compo quando eles subiram. Sim, sim, sim. Porque o Lamas ganhava o jogo, porque eles agrederam o jogador. E o burro e o massagista. E o massagista a dizer assim, deixa de estar, vais para o hospital. E eles perderam o jogo. Pois, pois, pois. Não, boa, ele ainda foi jogar. E eles ganharam-se. Não, Lamas tinha... Tinha argumentos para ganhar o jogo. Tinha argumentos para ganhar o jogo. Na administração. Na administrativa. Na administrativa. Agora. Facadas no cu. Prisão para cinco sócios. Sim. As brigas de Lamas e Lerosa. Catonga. Foi uma vez que veio aí à rifana e puseram-nos o nome a nós Catonga. Porquê? Porque logo à entrada, o dieste do... Era o dieste, era um grande jogador. Até era conhecido. O dieste do Arfanense armou-se... Opa! Não sei lá. Pegasse. O Lamas tinha que ganhar... E o Lamas tinha que ganhar esse jogo. E o Lamas tinha que ganhar esse jogo. Da rifana. O jogo há... Jogos à noite. Foi quando teve louche. O roubo das bicicletas aos guardas. Os guardas viam um bicicleta e alguém... Roubou-lhe. Da GNR. Persegui Duarto Monteiro da Silva. A minha vez, o jogo que ele roubou aquele... E eles foram atrás dele de carro. O pessoal de Lamas é simpático. É, é. Olha... Outra... Uma queda do António Guerreiro... Já foi aqui. O António Guerreiro é conhecido. É, era o António Guerreiro já era... Mas foi com a segunda liga, já. Pô, era a divisão d'orra. Era a divisão d'orra. Era a divisão d'orra. Era que era a segunda divisão. Sério? Não, a segunda divisão era uma coisa. Depois foi a divisão d'orra. Exato, exato. O Lamas estava na segunda divisão e chegou para a divisão d'orra. Quando eu digo segunda divisão, é o segundo escalão. Pô, foi. Então tem a primeira liga, divisão d'orra. E depois, e depois aqui o Joaquim Campos, quando veio aqui, que é Solgueiros, que agrediram o jogador de Lamas e o caramba, e ele deu um castigo ao Lamas pesado. Pai, seis jogos, parece. Pois, 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 pois. Na altura faz diferença, não é? Pois, foi. Não pode jogar em casa, seis jogos é quase dois meses sem jogar em casa. Foi, 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 foi uma vergonha aí, foi. Pois. E então foi isso, e o Lamas não subiu para a primeira divisão por causa de... O Lamas não subiu à primeira divisão por... Opa, por ser muito prejudicado. Foi prejudicado com o Leirinho, até vendo a televisão, o Góes com a mão, agenteou a bola, marca o golo, o Lamas perdeu um zero. O Lamas, o Lamas aqui no play-off, o Simples, dizem que se bandeira. Então ele estava ali no meio do campo, entregou a bola para ele ali marcar o golo. Em Rioave, o Luís, o Antón Manuel Luís, o José Luís, o Arte de Coimbra, nunca mais apiteu, tão bem, penalti, deu conto, mandou, reverteu um penalti em campo. Para um conto. E o Lamas não subiu. Depois foi lá o visitado de Ébora, o Pedro Gomes, que era o treinador do Rioave, disse que ele ia para a Académica, o Luave para a Académica, ele falhou o penalti. E em Tomar, havia, falava-se que havia muito dinheiro, o Lamas dava ao ar, era o Américo Voz, o Sr. Dr. Américo Voz, que havia muito dinheiro. E o Lamas, mas estava empatado lá, e ele era o último, e o Tomar estava de cedo. E o Lamas perdeu 2-0, e não marcou um penalti, dentro da área marcou um livre, embaldeu um golo ao Rui Manuel, e o Lamas não subiu para a primeira divisão. E pronto, e depois, a partir daí, pronto. Agora, você como adepto, como é que, e agora para nós finalizarmos, como adepto, que você segue o Lamas e nota-se que é um adepto ferranho. Gosto, gosto muito. Agora, como é que olha para o futuro? A próxima época, vai dar o Lamas para subir? Eu ouvi dizer que já havia o Presidente lá, mas diz que abandonaram, há antes 8 vezes, ou 15, outras semanas, se não é verdade, se não é mentira. E então, agora, já tem o novo Presidente. Olha, a reunião é sexta-feira. É sexta-feira. Nova direção. Sim, a nova direção é sexta-feira. E você tem esperança que esta nova direção consiga pôr o Lamas dos Nacionais. Sim, mas já ouvi dizer que, por não haver, dizem, por não haver dinheiro, porque há jogadores que não sabem se fica, nem se não, eu digo uma coisa, o Lamas, com a equipa que tem, a gente estava mais um ou dois jogadores, porque para mim o Lamas era outra vez para a cabeça. era para os primeiros, era para os primeiros. Já não há beira-mar. Não sei, não sei. Já não há beira-mar, porque é um podrego. Já também já tem o espinho. O espinho também, aquilo está um bocadinho... Também acho que sei. Estão mortos aqui. Apresentaram-me treinador hoje, acho eu. É. Mas nem não conheço. Eu lá, mas que também já tem treinador, tem o guarda-redes que é do... parece que era do Alvarenga, também. Mas não há... Está-se a formar aqui. Não está a formar aqui, só a partir de sexta-feira é que é porque o outro... Não há de direção. Poxa, não sei. Ok. Olha, Seja Gui, muito obrigado por este tempinho. Era assim, um bocadinho, não é bom? Obrigado por este tempinho. Obrigado aqui por essas coisas que você nos trouxe. É. E obrigado por terem assistido. Acho que foi umas histórias aqui divertidas. Ah, foi. Havia muito mais, mas a pessoa também não tem. Há mais marés que marinheta. Ah, tem histórias. Tem que acabar. É, mas eu tenho mesmo, mas tenho assim mesmo... Acho que tenho que escrever assim mesmo uma coisa... Um livro. Tem que fazer um livro. Nunca pensou. Faz um livro. Começar... Ah, mas não dá-me muito para isso. A começar... Eu tenho... Só em fotografias. Só em fotografias tenho cinco ou seis alvos, todos cheios de fotografias. Mais seis alvos. Também são 40 e tal anos a pintar. Como estas aqui, agora... São mais de 40 e tal anos a pintar. Pois é. Foi 44 anos. 44 anos fora aquelas que não estavam... Federado, não estava federado. Não era estágio... Futebol de sala. Futebol de salão. Futebol de sala. Em junho. Em junho. Mas ainda vai fazer mais um jogo. Ainda vai fazer mais um jogo. Eu ainda creio. Eu ainda creio que eles me desse... Mas se calhar... Eles dão, pá. Nós estamos... Eles vão dar um jogo. Senão a gente arranja um jogo. Por exemplo. É. É. Mas é... Obrigado. 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 Obrigado.